Seu nome? Ahmed Ahmed E você? Isabel Isabel, bem mais fácil Qual foi o resultado através do pacto? Conta pra gente Essa fé funcionou? Funciona, graças a Deus, funciona bastante na nossa vida A gente, de dois anos pra cá, tivemos muitos resultados E principalmente na última semana, nos últimos sete dias Eu sou coordenador de vendas de apartamento E nos últimos sete dias a gente fez em torno de 20 vendas 20 vendas em sete dias Então dá em torno de cinco milhões aí Então quer dizer que em uma semana você vendeu o que... Você demoraria quanto tempo pra vender, mais ou menos? Nossa, antes do pacto? É, antes do pacto Um ano Um ano Você vendeu em sete dias o que você demoraria um ano pra vender Sim Então quer dizer que o pacto tá funcionando Essa palavra funciona, ela é viva Bastante Amém Muito mais virar na vida Tem alguma coisa pra confirmar? Você confirma tudo isso que o... Confirmo Confirmo É armes? Armes Tudo que ele falou É verdade Tá funcionando Muito mais virar na vida de vocês Graças a Deus Podemos Paz Obrigado.